O que é que ele manda mensagens no Discord agora? Porque apareceu aqui uma merda verde, isto deve ser virus, virus não, deve ser aqueles cameras, de certeza. Olha como é que ele manda aqui? Acho bem. Pois dá até ele. Oh, já! Caramba. Fez logo o Special Moodle. Esta é a final! Oh! Jesus! Que ele mover boetes. Esquisito para perceber. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Eu vi um... Nice! Parece que tava pra puxar o cabelo agora Por isso que é bom e feche Ai, é grande da counter, agora sim Agora sim Gosto satisfatório Ai Salta Ah, zona 13 Já vai pra lava Sim É, é, olha, pra onde eu tô indo? Vais dar a volta aqui, ó Eu tô aqui ali pra baixo Ah, ok, que foda-se Pega no cão e siga Ele vai voar boidana ali Espera aí, espera, tenta não... espera por nós Tens tempo Eu posso estar simplesmente parado, ele não faz nada Sim Sim Tens tempo, só tá-se bem Podes lhe dar uma cena contra uma parede normal, mas... Aliás, o ideal até era isso, vá Foda-se, dá-lhe lá O ideal é... É ele não perder muito o controle dele, foda-se Ai ai... Ok Vem aí um novo... ah, explosão Sim, aquelas... quando ele fica awakened, vá Ele vai querer vir correr e não me rogue... haha Nice É sério, se vai, não é? Isso nada mal feito, isso a mim, por favor Vamos lá pra cima Não é? Como é? É isso aí Sustos Não, não, não... Sorry não, não, não... Sluts É isso aí Eu estou chegando com a bomba! Falar fã, 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 fã! Seu lugar pra bomba? Cadê que pra bomba?